Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Amém 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 Eu quero uma vida que se me frega, se me frega de tudo, sim. Eu quero uma vida que não é mais tarde, de aquelas que não dormam mais. Eu quero uma vida que não se sabe mais. E depois nós vamos ver como está, a ver de Luís e a Rossi, mas não forsemos nos encontraríamos mais. Ognuno vai em corrida e em sua iguaia. Ognuno com o seu viagem, ognuno de destro. E ognuno em fundo, o verso dentro de baixo, os seus. Eu quero uma vida que não se sabe mais. Eu quero uma vida que não se sabe mais. Eu quero uma vida que não se sabe mais. Eu quero uma vida que não se sabe mais. Eu quero uma vida que não se sabe mais. Boa! 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 Não é de cima e entende que possa ligar a tensão Como é que eu vou dar E só o ver para me guardar E só o verão para o morro O que adorbe o quíris, tenei a tíris, venimos só Que te haga como um alma Que se pesca como um velar E o que eu vou dar E o que eu vou dar E ser fantástica quando será sobrado E o que eu vou dar E o que eu vou dar E o que eu vou dar E se eu sou altamente Não é de cima niente Que possa ligar a tensão E fai volar E só o verão para me guardar E com a corça pulida Capitino e strada Da nua mea Que eu vou dar E se 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 eu vou dar Eu quero falar de nós, eu quero falar de nós. A gente vai dar um aplauso para vocês, para a bateria, a Massimo Casarini! A gente vai dar um aplauso para vocês, para a bateria, a Massimo Celatius! Marco Adoni, guitarra, sessofono! Tiziano D'Appeltini! Grazie, grazie, grazie! Dobbiamo finire con due brano! Uno brano diventa un altro zero! Governo! Certo! Obrigado a Vornela, mentre aspetto più o torno! O... 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 O...